Estamos com o Rita Guedes, que hoje recebe a Cruz da Referência Nacional. Como é para você receber essa premiação na sua área de atuação? Eu fiquei muito feliz com essa indicação, com esse prêmio, porque eu sempre gosto muito de receber prêmio. Eu acho que todo artista gosta, mas, para mim, tem um valor muito grande, porque é como se fosse um ok do meu trabalho. Porque eu acho que o artista, a gente precisa disso. Isso é um incentivo muito grande, uma força muito grande para a gente seguir em frente. E eu nunca tinha recebido uma medalha como essa, que é um conjunto da obra de referência nacional. Eu me sinto muito feliz, é uma honra estar recebendo. Eu comecei minha carreira muito cedo, comecei com nove anos, fui para a TV com 20. Então, assim, já fiz muita coisa, montei um grupo de teatro, depois montei a minha produtora de cinema, onde eu produzo também minhas peças de teatro. Então, receber um prêmio desse, uma medalha dessa, é muito importante, porque é sinal que o que eu estou fazendo, as minhas escolhas dos meus personagens, quando eu aceito fazer, e também aqueles que eu resolvo produzir, quando eu escolho o texto e escolho as pessoas e monto o grupo para fazer, para passar uma mensagem nas peças de teatro, no cinema, isso é um sinal de que as pessoas estão recebendo, de alguma maneira, isso tocou o coração das pessoas, levantou questionamentos. Então, eu estou muito feliz, muito feliz com esse prêmio. Entre seus inúmeros trabalhos de sucesso, quais você destacaria essa noite? Ai, são tantos. Ai, tem muitos, assim, que marcaram tanto o público quanto a mim. Na TV, há uma gêmea, que foi uma novela que marcou bastante, vira e mexe, ela está sendo reprisada. Essa série que eu estou fazendo agora, que a gente está entrando na terceira temporada, a gente fez a terceira, e a gente, já o ano que vem, já começamos a fazer a quarta e a quinta, que é o Arcanjo Renegado, que eu faço um personagem também bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a me ver fazer. No teatro, eu produzi uma peça que eu assistia muito tempo atrás, com a Irene Ravashi e com a Regina Braga, que é a história de mãe e filha que envelhecem 50 anos, uma ao lado da outra. E eu assisti essa peça muitos anos atrás, me marcou demais e eu consegui produzir. Comprei o texto, um texto francês maravilhoso, e terminei agora há pouco tempo a temporada. Então, acho que esses são alguns que me marcaram, mas tem muitos outros que agora estou até esquecendo. Mas bastante me marcou. E você teria agradecimentos essa noite, considerações? Ah, eu tenho. Quero agradecer a todos desse prêmio, a todos desse troféu, dessa medalha. Agradeço demais terem lembrado do meu trabalho, de tudo que eu tenho feito desde que cheguei no Rio. A todos que fazem esse troféu, tanto o troféu, Nelson Rodrigues, o Renato Russo, e essa medalha de referência nacional. Eu acho isso superimportante para qualquer artista, em qualquer nível, seja no começo, no meio da sua carreira, enfim, ou quando você já fez muita coisa. É sempre muito bom receber isso. Então, essas pessoas que lutam para manter esses prêmios vivos, estão todos de parabéns. Eu quero agradecer a todos, a todos que fazem esse prêmio acontecer. Rita, muito obrigada pela entrevista, e parabéns novamente pelo prêmio. Obrigada. Parabéns para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra estar recebendo essa medalha, linda. Eu fico muito feliz de estar recebendo. Sempre é muito bom a gente receber um prêmio, qualquer coisa que dê uma chancela do que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo. Mas eu nunca recebi uma medalha pelo conjunto da minha obra. Isso me deixou muito emocionada quando fui convidada para vir receber essa medalha. Porque eu comecei minha carreira muito cedo, comecei com nove anos de idade a fazer teatro, mas eu sempre começo a contar a partir dos 13, que foi quando eu entrei num grupo de teatro, realmente comecei a me apresentar no teatro municipal. E eu sempre gostei de mostrar para o público, de teatro, cinema, aquilo que eu acredito. Então, eu resolvi, desde pequena, já montei um grupo de teatro, onde eu conseguia levar as minhas peças, e aqui também consegui montar uma produtora para eu poder também produzir as minhas peças. E é muito difícil, como a Leônia colocou aqui. E eu acho que é mais difícil ainda quando você é mulher. É muito mais difícil. É muito mais difícil você passar a credibilidade, é muito mais difícil as pessoas acreditarem em você, principalmente quando você faz personagens que são personagens na ficção, sensuais, personagens que falam de beleza da mulher, e você ser respeitada mesmo assim. Você não precisar se enfeiar ou se cobrir para poder ser respeitada. Você ser respeitada do jeito que você é, do jeito que você olha no espelho e fala eu gosto de mim assim, e as pessoas têm que se respeitar assim. Então, para a mulher é muito mais difícil. Então, para mim, para produzir as minhas peças, eu sempre passei por muitas dificuldades, mas eu nunca desisti. Então, estar recebendo isso hoje é uma prova de que todas as dificuldades são obstáculos que a gente vai passar. e elas vão nos fortificar para a frente, você continuar fazendo o que tem que fazer. E, como artista, a gente tem que levar isso, tocar o coração, levar questionamentos, uma outra maneira de você olhar, quebrar preconceitos, paradigmas. Então, é isso, que eu possa continuar para o resto da minha vida, enquanto Deus quiser que eu fique aqui, que eu possa continuar produzindo as peças e fazendo aquilo que eu mais gosto, que é isso. Receber esses aplausos no palco, fazendo uma peça de teatro. Muito obrigada, de coração. Estou muito emocionada e feliz. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto